Aí, chegou! Boa noite! Bom dia! Tudo bom? Bom, tirando aqueles pequenos problemas que vocês conhecem, o resto está regular mais. É nota C mais. Nota C mais, que nem na época da escola, era ABC. Eu só tirava C, C mais, D, B mais. Sendo que o C era maior ou o A era maior? O A era maior. O A, B, C, D e E. As minhas cotas nunca tivem A, B. Passava longe do A. Eu era CDF. Eu era da turma do fundão. O Mink, que história é essa desse pacotão do veneno? Dê um briefing aí geral para a gente. Nem me fale, nem me fale. Olha, o que foi aprovado ontem na Câmara, agora vai para o Senado. E nós, do Fórum dos Ex-Ministros do Meio Ambiente, somos nove, Isabela, Marina, Zé Carlos Carvalho, já estamos de olho no Senado, para barrar no Senado. Vocês sabem quem é o presidente da Comissão de Meio Ambiente do Senado? O nosso camarada senador, Jacques Wagner, da Bahia, futuro governador da Bahia. E aí, a gente já está de olho na etapa seguinte. Agora, o que foi aprovado é inacreditável, inacreditável. Eles, primeiro, tiram o Ibama e a Anvisa da análise dos agrotóxicos. Que, aliás, não vão chamar mais agrotóxicos, iam chamar defensivos, agora vão chamar pesticidas. Bom, é uma peste mesmo. Mas tiram o Ibama e a Anvisa. Fica só o Ministério da Agricultura, que é deles, vai aprovar tudo. Depois, eles autorizam a importar até princípios ativos que sejam comprovadamente cancerígenos, desde que sejam só um pouquinho cancerígenos. Agora, vejam que situação. Quando eu estive no Ministério com Lula, de 2008 a 2010, era ministro da Saúde Temporão, da Fiocruz, bravo José Gomes Temporão. Nós, em conjunto, conseguimos banir 19 princípios ativos de agrotóxicos. Foi uma guerra. Banir um por um. Eles iam em cima dos analistas do Ibama e do Ministério do Meio Ambiente, entravam com ações de lucro cessante, iam na pessoa física deles, empenhavam a casa de cada analista para não assinar que aquele princípio ativo podia causar problema na saúde dos agricultores, contaminar o lençol freático e fazer o que fazem, garantir a nossa dose diária de veneno no alface e tomate de todos os dias. Nós conseguimos banir 19. O Bolsonaro licenciou 1.500 em três anos, mais de um por dia. Desses 1.500, aproximadamente a metade já é proibida na Europa ou tem fortíssimas restrições. Ou seja, nós estamos virando a lata de lixo de veneno químico, que eles estão vendendo para a gente aquilo que eles não podem consumir lá, porque lá os cientistas demonstraram que aqueles princípios ativos são mutagênicos e carcinogênicos, ou seja, causam mutação genética e câncer. E o pior, e para fechar essa primeira etapa nossa aqui, é que a Embrapa, nossa poderosa e vigorosa Embrapa, ela tem o controle biológico das principais pragas, é o combate biológico às pragas. Você usa um bisourinho para pegar a largarta da soja e assim sucessivamente. Você usa uma joaninha para pegar o piolho que come outras lavouras. E, na verdade, uma praga não é um bichinho. Uma praga é um desequilíbrio. Você faz desmatamento, monocultura, seca o solo, faz um monte de coisas. E aí, esses desequilíbrios, você acaba com algumas espécies. Essas espécies eram predadoras de outros insetos. Quando elas são extintas, esses insetos crescem a população, viram pragas e darem veneno, cada vez mais forte. Daqui a pouco, os bichinhos, ou vai, estão tomando agrotóxico, onderox, com gelo e limão, de canudinho. E cada vez tem que ter um mais forte e mais caro. O agricultor se endivida e nos intoxica. Então, na verdade, a solução boa, já que isso é um desequilíbrio, é buscar novos pontos de equilíbrio. O que significa policultura, adubação verde, agricultura orgânica, integração, agricultura, pecuária, floresta. A gente sabe fazer isso tudo. E essa turma quer importar veneno cada vez mais forte, cada vez mais proibido. Não querem que a Anvisa e o Ibama falem sobre o assunto. Isso é que é necropolítica de verdade. E ontem eu fiquei ouvindo aquela sessão da Câmara. Eu fui sair daqui de casa, fui lá no Cine Brasília, é longe, então eu fui ouvindo a sessão da Câmara, Ruvai e Niki, na Rádio Câmara. Era uma coisa surreal. Porque aí chegava o cara do PMDB e falava assim, mas é claro que a gente é a favor desse projeto. Mas é claro. Mas aí começava a descascar a esquerda, dizendo que a esquerda estava mentindo, que ele ia dar essa comida para os netos. Como se eles produzissem alimentos, e não soja. E não soja. E aí, acho que foi o Molon, lembrou que esse projeto, gente, é um projeto de 20 anos atrás. Olha o atraso. Eles ressuscitaram um projeto do Blairo Maggi para fazer esse negócio do veneno. Não foi isso, Mink? Foi exatamente isso. Aliás, eu convertei ontem. O superchat do Robson Moreno diz que trabalham na prefeitura de Santo Andrés desde a segunda gestão do Celso. E lhe digo que hoje é um deserto de homens e ideias com algumas exceções. Ele deve estar falando, porque a gente comentou lá atrás, do caso Celso Daniel e do... Ah, tá, o Celso Daniel. Mas, Mocinara, voltando à tua questão. Ontem, o Molon estava na televisão debatendo essa questão do pacote do veneno. Antes, ele até ligou para mim, para pegar algumas dicas comigo. Eu sou grande companheira do Molon. E ele falou do Blairo Maggi. E eu lembrei uma cena interessante, que era a seguinte. Quando eu estava no Ministério, o ministro da Agricultura era o Reino de Estefanes, que era ruralista. Só o Lula mesmo. Ele botava um ministro de esquerda para cuidar da agricultura familiar e um ruralista para cuidar do agronegócio. Esse dá nó em pingo d'água. Esse daí é um ponto fora da curva. E aí, o Estefanes e o Blairo queriam botar cana no Planalto Pantaneiro, que é aquele planalto grandão, que aqui embaixo os rios todos vão para o Pantanal, que é um dos ecossistemas mais interessantes do mundo. E eu lutando contra isso. E aí, eu consegui que a Embrapa Solo mostrasse que a gente tinha uma quantidade enorme de pastagens degradadas, boas para cana. E a nossa ideia era não deixar a cana entrar na Amazônia, no Pantanal, em áreas de produção de alimentos. E recuperar áreas degradadas para expandir o etanol, que é bom. É um combustível menos poluente que o diesel, que a gasolina. E aí, eles já tinham comprado terras, o Blairo Maggi, lá no tal Planalto Pantaneiro. Tinha um outro governador, que eu esqueci o nome, do Mato Grosso do Sul, que ameaçou me currar em praça pública por causa dessa guerra. E eu cheguei para o Lula e falei, Lula, a gente está há quatro meses aqui discutindo. Vamos ouvir a ANA, que é a Agência Nacional de Águas, para eles dizerem realmente os agrotópsicos que a cana usa. E se esses rios que nascem aqui no Planalto Pantaneiro vão realmente lá para baixo, para o Pantanal? Eles confirmaram, e o Lula vedou, completamente vetou, a expansão da cana no Pantanal. Ele chegou para o Blairo Maggi e para o Estefanes e falou, olha, essas vocês perderam, essa o mim que tem razão, vamos preservar o nosso Pantanal. Eu me lembrei dessa história agora, porque envolvi agrotóxico, envolvia o Blairo Maggi. E o Lula sempre do lado certo. Olha aí. Muito bem, a Marilice está aqui falando, Rovai, faça um recorte dessa fala do Mink sobre a questão do envenenamento. Vamos fazer sim. Guilherme, faz aí, joga no Drops Forum, que a gente precisa bombar aquele canal. Nós temos um outro canal aqui da Forum, que se chama Drops Forum. Agora já monetizando, Sinara Menezes. Ô, Mink, você falou, sou grande companheiro do Molon, quero só fazer então aqui um parênteses nessa discussão da questão do envenenamento, para falar o seguinte, como é que está essa super... a sucessão do Rio? Porque o Molon foi se reunir com o Eduardo Paes, que está apoiando, sinalizando o apoio ao Rodrigo Neves. me pareceu que ele disse assim, ó, Freixo. Não, 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 não. Olha, eu vou... amanhã vou almoçar com o Molon e terça-feira vou almoçar com o Freixo. Aí depois eu conto para vocês as novidades. Mas deixa eu já adiantar. Vou adiantar. Eu vou adiantar. O Freixo está em primeiro lugar na pesquisa. O Lula já falou que o candidato dele é o Freixo. até porque nessa questão nacional do PT e do PSB, o pessoal gosta de chamar atenção porque não está resolvido ainda, que é o caso de São Paulo. Mas não chamam atenção porque já está resolvido. O PT já decidiu apoiar o candidato do PSB em Pernambuco, no Espírito Santo e no Rio de Janeiro, que é o Freixo. E o PSB já decidiu apoiar o PT em quatro estados, sobretudo no Oeste. Então, na verdade, as coisas estão muito mais resolvidas do que não resolvidas. Aqui no Rio, qual é que é o imbróbulo? O Molon, ele tem aspiração e tem base para ser candidato ao Senado. Ele está em segundo lugar, dois pontos atrás do Romário. ou seja, ele tem chance real. Qual é que é a situação? A situação é que o PSB é um partido de médio tamanho e realmente não é óbvio que ele tem o candidato ao governo, que é o Freixo, e o candidato ao Senado, que é o Molon. O Freixo está em primeiro lugar, o Molon está em segundo. Aliás, eles dois são, um é líder da oposição, que é o Molon, e o outro é líder da minoria, que é o Freixo. A gente está aqui sobre-representado no PSB do Rio de Janeiro. Temos dois quadros nacionais de primeira grandeza. Agora, o que acontece? O Eduardo Paes está exprimido entre a candidatura do Freixo e a candidatura do Cláudio Castro, que é o atual governador, que é bolsonarista. E ele não quer ficar fora desse tabuleiro. Ele queria convencer o PSB e o PT a tirar o Molon, mas o Lula não aceitou e falou... Desculpe, tirar o Freixo. O Lula não aceitou e falou, vamos de Freixo. Aí ele falou, bom, então vamos fazer essa composição com o Rodrigo Neves de Niterói, que é do PDT, que aliás foi do PT 30 anos. Foi do PT 30 anos. Já disse que o palanque dele vai ser para o Lula também, o Rodrigo Neves. Bem, mas então o Eduardo Paes conversa com o Molon e fala, oh, Molon, independente da questão do governo, que a gente está com esse entendimento, a gente não tem candidato para o Senado. Nós vemos que você poderia ser um bom candidato ao Senado, inclusive, quem sabe você não vem para o PSD, quer dizer, lançando a Cisânia. uma intriga. Mas imagina, o Molon é líder da oposição, é presidente do PSB. Eu e ele fomos os primeiros que defendemos a aliança com o Lula aqui no Rio de Janeiro. Nós encontramos o Lula para selar esse acordo há cinco meses atrás. Temos foto desse encontro. Inclusive, nesse dia, apresentamos para o Lula um programa de sustentabilidade para o Brasil para criar oito milhões de empregos verdes. o Lula brilhou os olhinhos que nem se estivesse olhando para a noiva dele, todo encantado da vida. Você falar para o Lula criar oito milhões de empregos verdes, ele fica completamente derretido. Apaixonado. Então, imagina se o Molon vai roer essa corda. Agora, veja bem, se sai a federação, que é uma possibilidade real, ontem o Supremo deu mais alguns meses para isso, até o 31 de maio, se sai a federação, aí a discussão já é diferente, porque aí nós vamos ter PT, PSB, PCdoB e PV numa análise que não é só de partido, é do melhor colocado. O André Siciliano, nosso companheiro do PT, presidente da Assembleia, ele é um grande articulador, mas ele ainda não está com um voto bom, ele está na pesquisa mais atrás, embora ele seja um grande formulador. então, chegando lá na frente, é até possível que esses dois sejam candidatos, porque aí não seriam do PSB, seriam da federação, mas isso tudo a gente tem tempo, uma coisa é certa, não há cisânia entre Freixo e Molon, não há cisânia, são companheiros e são quadros excepcionais, imagina se eles vão ouvir o canto da sereia, da divisão, logo agora que a esquerda está a um passo de ganhar esse elevado primeiro turno e jogar esse Bolsovírus para a lata de lixo da história, lixo químico, junto com os agrotóxicos dele. Eu tinha esquecido de ler um superchat da Elenilda, perdão, Elenilda, então vou ler agora, vou, vai, é necessária uma educação do povo, porque eu ouço bastante na minha família, amigos e conhecidos, que Lula é ladrão, precisamos reverter isso, é evidente, precisamos mesmo, e tem mais alguns superchats aqui, Sinara, que eu preciso ler, senão depois eles me puxam a orelha, olha, em euro, MXPXM, rovai, há que fazer um corte da fala do Min, que olha aí, Guilherme, mais uma, e vem dinheiro para você fazer esse corte, para viralizar, que as pessoas sabem, realmente a barbárie que passou ontem na Câmara, aí a Rilenilda reclamando, que eu não fiz, mas agora eu já fiz, rovai, faça um recorte sobre esse envenenamento, Marilícia, pode mandar mais superchat pedindo um recorte, por favor, mais um pouco. Deixa eu fazer uma pergunta para o Mink, Mink, ontem tinha uma, esses dias, nos últimos dias, tinha mais uma vez o Bolsonaro querendo ganhar a paternidade da transposição do São Francisco, mas é muita cara de pau, não é, Mink? Olha, deixa eu falar, eu postei agora de manhã sobre isso, no Twitter, deixa eu dizer, eu participei disso, o Lula lançou esse projeto em 2007, na época, muitos ambientalistas eram contra, porque diziam, não, vai matar o velho Chico, mais importante é o saneamento do que a transposição, eu virei ministro, então tinha que me pronunciar sobre isso, virei ministro, é bom que se diga que antes a Marina já tinha avançado nesse sentido, mas aí eu vi o seguinte, a transposição é tirar 3% da vazão do São Francisco a 300 quilômetros antes da Foz, ou seja, 300 quilômetros antes da água chegar no mar e virar água salgada, e levar água para 10 milhões de nordestinos, aí eu cheguei para os ambientalistas e falei, olha, vocês só têm razão numa coisa, saneamento, aí eu cravei na licença do projeto de transposição como ministro e com o Ibama, que o mesmo dinheiro que ia se colocar para os canais, as elevatórias da transposição, ia se colocar ao mesmo tanto para saneamento em Minas e na Bahia, nas cidadezinhas ao longo do São Francisco, isso está cravado na licença, mas eu falei, vem cá, tirar 3% da água a 300 quilômetros antes de virar água salgada para levar água para 10 milhões de pessoas, aí a maior parte dos ambientalistas se convenceu que a crítica era indevida. Outra coisa, lá fora, esse projeto que era contestado aqui, agora todo mundo quer a paternidade, todo mundo quer, mas na época que tinha esse debate, lá fora era considerado o maior projeto mundial de adaptação às mudanças climáticas. o que quer dizer adaptação? Mitigação é quando você reduz a emissão, adaptação é quando você faz coisas para se adaptar a mudanças que serão inexoráveis, inevitáveis. O Nordeste brasileiro é a área, a região mais vulnerável, porque combina a vulnerabilidade social com a vulnerabilidade hídrica. Então, o projeto é realmente maravilhoso e nós tivemos a preocupação junto com outros ministros do Lula de garantir que as áreas ao lado dos canais de irrigação não seriam só de grandes propriedades, seriam de cooperativas, seriam áreas públicas, para que não fossem os coronéis de sempre se apropriarem da valorização que essa irrigação traz. E assim foi feito. E aí, está tendo fruta nas áreas irrigadas, até vinho está tendo, vinho nordestino, bom, na divisa lá da Bahia para Lagoas e tal. Então, é um projeto maravilhoso que foi concebido e formatado pelo Lula e agora o Bolsovírus quer tirar uma casquinha, uma casquinha, ele quer tirar casquinha até da vacina que ele sempre combateu. É demais, é demais. Olha só, o Antônio Carlos Melo Silva está fazendo um protesto aqui, TV Fórum não cumpre produtos assinantes, vou cancelar. Eu não entendi, desculpa, eu não entendi. Ele está já há alguns dias dizendo que a gente não lê os comentários dos meios. Às vezes passa, Antônio, eu não consigo ler todos, porque senão a gente acaba interrompendo o entrevistado. Muito, e a gente não consegue entregar o que é o principal, que é o conteúdo da entrevista. Então, eu te peço perdão, vou tomar mais atenção nos seus comentários e vou tentar ler a partir de agora, mas é essa questão e às vezes eu acabo lendo mais os superchecks, que o membro tem essa função, evidentemente, a gente lê mais os comentários deles também, mas é um apoio solidário pelo conteúdo que você recebe. Às vezes você vai lá e assina um jornal da mídia tradicional e não tem um conteúdo tão bom como o nosso que é gratuito. Wilson Cabu, Rovai, Sinara, ontem, o 01 falou em golpe contra o PT. Hoje, Boso falou sobre acontecer alguma coisa que vai livrar o Brasil. Eles estão armando algo. É, de fato, até passar aí para o Plínio, para o Julinho, ver o que é que... Parece que o Bolsonaro deu uma entender que ia ter uma coisa contra o Lula, que vai salvar o Brasil. A única coisa que pode salvar o Brasil. É assim, o Lula vai ganhar a eleição, eles vão tirar o Lula da eleição? De que jeito? Olha, eu acho, Rovai, eu acho que o Bolsonaro é tão ruim que até para dar golpe ele é incompetente. Foi aquele desastre do 7 de setembro e agora até os chefes das Forças Armadas já estão se distanciando deles. Vocês viram dias atrás aquele comandante comandante da aeronáutica, se não me engano, dizendo que vai bater continência para o Lula para quem ganhar a eleição. É verdade. O pessoal do mercado, da Bolsa, essa turma toda, já está dizendo, olha, melhor o Lula que o Bolsonaro, porque o Bolsonaro está enterrando a economia, juros, inflação, gasolina, então desemprego. Então até essa turminha já está conversando com o Lula. Então eu acho que essa história do golpe a gente tem que sempre ficar atento. Mas não vai ter, não vai ter. Eu sou bem coroa, eu sou bem coroa. Eu tinha 13 anos de idade no golpe de 64. No golpe de 64, estava a favor do golpe. Os Estados Unidos, a igreja, a mídia, os empresários. Hoje, os Estados Unidos, a igreja, a mídia, os empresários são contra o golpe. E vão dar um golpe para quê? Para continuar essa desgraça do jeito que está? Então, outra coisa, quando o Lula foi presidente há oito anos, ele respeitou a hierarquia das Forças Armadas, garantiu o orçamento para as Forças Armadas. Eu mesmo, no combate ao desmatamento, as grandes operações que a gente fazia lá, eu conversava com coronéis e generais para organizar operações com mais de mil quadros do Exército, da Aeronáutica. Eu, inclusive, levantava uma palavra de ordem para eles e eu dizia não podemos permitir que tirem o verde da nossa bandeira. E eles respondiam selva, selva, que é a palavra de ordem dos militares que atuam na Amazônia, selva. e aí eu juntava com habilidade a questão nacional, a questão ambiental, o verde da bandeira. E, vou dizer, nós reduzimos a metade o desmatamento em dois anos e o Exército Aeronáutico foram fundamentais. Aliás, eu critico muita gente nossa da esquerda que tenta tratar os militares como se fossem uma coisa só. Eu acho isso um grave erro que ajuda o Bolsonaro. É verdade que tem golpistas, claro. É verdade que tem uns oito mil cooptados com mordomias, claro. Agora, tratar como um todo isso é jogar água para o moinho do golpismo bolsonarista. A gente tem que dizer não. A maior parte das Forças Armadas são nacionalistas, são constitucionalistas, são legalistas, não vão embarcar nessa canoa furada golpista que está enterrando o Brasil com a Covid, com o desemprego, com a inflação, com a gasolina, com tudo. Então, isso aí cala fundo em muita gente que fala não, não, realmente tem razão. A gente tem que distinguir aqueles que estão cooptados, golpistas, os baba-ovos de plantão de uma maioria. Aí o pessoal, alguns perguntam, não, mas espera aí, por que esses não falam? Eles estão achando que as Forças Armadas é que nem diretório estudantil. quem não está de acordo pede a palavra e manda ver contra o generário. Não é bem assim. Forças Armadas não é a mesma coisa que um sindicato. Então, a maioria não é golpista, não está cooptada, mas, claro, não pode levantar o dedo e falar numa assembleia. Mas eu acho o seguinte, eles ficam com esse fantasma que vai desestabilizar, que vai aparecer, mas isso é choro de perdedor. eu li um artigo hoje, ontem, que até o cafezinho dele já está frio, quando um governante está no finzinho que vai perder, nem café quente servem para ele. Muito bem, olha só, eu até li o comentário aqui do Antônio Carlos, ele falou que só apoia a mídia progressista, não assina nada do PIG, é isso aí, façam sempre assim. Vocês, das outras mídias aí que têm compromisso com o capital, elas não precisam ter o dinheiro suado. Isso daí deixa que os bancos dão, os grandes conglomerados econômicos, eles têm apoio de gente grande. Reserve o seu suado dinheirinho para apoiar projetos de comunicação independente e progressista. Eu sei que o nosso amigo Miki tem... Deixa eu só fazer uma perguntinha, Rovai? Vamos deixá-lo mais cinco minutinhos aqui, Miki, pode ser? Tá. Só fazer uma perguntinha aqui, já que ele falou na Marina e o Lula está costurando um amplo acordo. Você acha possível que o Lula traga a Marina para junto? Tem algum entendimento com a Marina? Veja... E outra federação seria junto com a rede, se saía essa federação. Não, com o PV. Com o PV. Com o PV. Mas deixa eu dizer, eu e o Mogon temos um diálogo muito forte com a Marina. Eu, inclusive, postei algum tempo atrás no meu Twitter, eu falei assim, esquerda, não hostilize a Marina. Ela errou, apoiou o Aécio, mas ela foi boa ministra, a gente precisa dela para combater o Bolsovírus e para governar. E eu tive 400 mil visualizações, 90% favoráveis. Um ou outro de, ah, Miki, ela errou muito, você fica dando mole, etc. Eu falei, pessoal, a gente tem que trazer para o lado nosso. Então, eu tenho conversado com a Marina, porque nós fazemos parte desse fórum dos ex-ministros do meio ambiente, muito ativo. Nós conseguimos, por exemplo, há algum tempo impedir que a Câmara votasse o projeto de mineração em terras indígenas, a MP da grilagem. Na época, Rodrigo Maia era presidente. E várias outras. Nós conseguimos, no Supremo, reverter uma decisão do Salles e do Conama, que ele virou aquilo chapa branca dele, de tirar a proteção de manguezais e restingas. Então, os ex-ministros têm uma atuação muito forte. E eu e o Molon estamos juntos com a Marina conversando. E aí, por exemplo, a Marina já deu apoio para o Freixo aqui no Rio. Pouca gente sabe disso. A rede apoiou oficialmente a candidatura Marcelo Freixo no Rio de Janeiro. Isso não foi devidamente divulgado. Outra coisa, na rede nós temos o nosso senador Randolfe, que é pró-Lula. Então, aquela história da Marina ser vice do Ciro, isso já não vai dar muito certo, porque muitos companheiros da rede já estão querendo vir para o lado do Lula. Se a Marina não apoiar no primeiro turno, vai apoiar no segundo. Isso, com certeza, ela já garantiu para mim e para o Molon. Então, pessoal, lembrem, não hostilizemos a Marina. O inimigo se chama Bolsovírus. Muito bom. Muito bem. Mink, você adiou, acho que até um exame pelo que eu fiquei sabendo para estar aqui. Eu quero te agradecer imensamente. O Mink é parceraço, falei isso para a Sinara. Sempre que a gente chama que tem um tema de meio ambiente, a gente procura o Mink e ele sempre se dispõe a estar conosco. Parceiro forte. É um prazer. É um prazer. O charme dos coletes que são sua marca. Esse é um colete reggae. É um colete reggae. Deixa eu dizer, então, ecobate, biodiversos, revolucionários e orgânicos. Isso é que é importante. Valeu. Comida na mesa sem agrotóxico. É isso aí. O Gilmar está falando contrato o Mink. Vamos contratar o Mink por dentro de 15 dias. É verdade. Fazer um contrato e ele não seja convidado para outros canais depois. É que nem jogador de futebol. Tem que fazer um contrato de longo prazo. Não, Mink. Abraçar o Mink. Se rescindir, paga a multa. Paga a multa. Senhora Lidão. Senhora Lidão, turma. Valeu. Parabéns aí por essa tribuna democrática de altíssimo nível. Obrigada. Beijão. Que bom, querida. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto